Bom dia, boa tarde e boa noite pessoal, aqui é o Faragudu, sejam bem vindos a mais uma gameplay do Coliseu, essa daqui acho que é a minha terceira batalha, lembrando que eu perdi a batalha de ontem porque virou o dia aqui e era para me ter gravado esse vídeo antes, só que eu fiquei me enrolando, fiquei buscando algumas informações aqui e acabei esquecendo, eu estava procurando informações sobre recursos dos heróis, reviews etc, e até o momento não consegui encontrar, então acho que vou ter que upar alguns heróis, principalmente a questão do homem de palavra aqui, eu achei um site em russo se eu não me engano, ou polonês, onde mostrava pelo menos algumas imagens, deixa eu ver se eu acho aqui, e nessas imagens tinha pelo menos os dados de todos os heróis, como o topilado e tudo mais, só que infelizmente não, não consta, era do Watch Keeper, pessoalmente, por que que eu estou falando isso, porque para mim que jogo de graça, seria bem interessante ter uma comparação com os personagens, tá, então deixa eu ver se aqui, era como se fosse uma wikia, tá, como se fosse isso daqui, ó, só que em polonês, eu achei bem interessante, na verdade, deixa eu ver se eu acho aqui outra imagem, porque as imagens, porque as imagens estavam até meio brigadas, né, simplesmente clicava ali, e aqui entrou direto no fórum, era algo que poderia ser igual isso daqui também, né, mostrando a quantidade de dano, a quantidade de dano, etc, porque de novo, não tem nada, que mostre, é, a quantidade, no caso, de dano, em cima do, do personagem, que mostre, de fato, qual que é a estatística do, do herói, cara, tá, aqui só tem guias, e mais guias, e, guias, mas não tem nada ali, falando, ó, quando você chegar no level 60, o personagem vai ficar desse jeito aqui, tá, quando você chegar no level tal, o personagem vai ficar dessa maneira, né, então não tem nada, então eu vou continuar upando aqui, talvez eu acabe criando algo assim, né, mas ainda não sei, só, pra mostrar os status, tá, porque não tem, cara, realmente não tem, nenhum site que mostre, de fato, aí, o status do personagem, é, agora não vou achar, eu acabei achando por, aqui, esse cara, acho que é polonês, daqui, então, aqui, o que que acontece, aqui, eu vou traduzir, ele tem aqui, aonde que, que tem o personagem, etc, mas acaba mostrando só isso daqui, ou, quais são os itens, né, que precisa e tal, daí, se você clica aqui em heróis, e clica em um personagem, como eu tô dizendo, ele abre toda a ideia, e é XP que precisa do, do herói, entendeu, do mesmo jeito, as outras coisas, mas não mostra a quantidade de medalha, né, também ficou bem, faltante isso, então, assim, precisava de um guia, de um guia, mais, mais decente, e da pessoa falar, é impossível você ver, quanto de atributos, né, vai ficar no, no personagem, cara, eu acho o seguinte, se você tem tudo full ali, você faz uma review, eu já vi algumas reviews, mas eu não achei a review do homem de palavra, que, no caso, aqui, ele tá com uma, tem até, outro nome no personagem, tá, o homem de palavra, que é o guardião, do juramento, guardião, juramento, tá, eu queria ser guardião do juramento, mas, enfim, daí, tá, aqui, ele não tem, tá vendo, simplesmente, tem os itens, que você precisa pegar, pra upar de leve, algumas habilidades, mas não tem a quantidade de vida, que ele vai ter no level 60, isso full, tá, sempre full, então, fazer o que, né, paciência, bom, como eu perdi 5, lá, vamos ver o que que deu hoje, aqui, de bom, ó, eu perdi uma luta, e ganhei uma, alguém veio me atacar, vamos ver, eu não consigo, ver, é, como é que tá, o meu personagem, é, os caras eram level, qual que é o level dos personagens, nossa, se ela deu uma skill, já matou todo mundo, caramba, caramba, isso, e aí, ó lá, virou tudo, ah, daí se fugiu, né, se eu comodei, mas mataram 2, hein, o cara perdeu fail essa, caramba, aí, beleza, eu não subi nada, só ganhei, ó, só ganhei, e aqui eu perdi, e perdi 164 posições, vamos ver essa derrota aqui, que eu também não vi, vamos ver aí o que que acontece, vamos alterar a câmera aqui, ó, para defender, beleza, fica estranho, né, ó, ficou um x1, ah, ele tá com as duas arqueiras, né, ó, daí já era mesmo, tem o que fazer, provavelmente tem level mais alto, mas eu realmente vou precisar de algumas arqueiras que eu estou habilitando, eu já vou informar a vocês o que que é a minha próxima, minha próxima build de personagens, mas vamos ver aqui, ó, vamos procurar o menor rank, e o rank mais fraco possível, para variar, né, eu sempre tento pegar nessas mei, nessas meiucas aí de, é, 200 e tal, ó, então, ali vai ser 300 e alguma coisa, 360, 370, 370, 360, foi o menorzinho até agora, e o mais fraco também, esses, aqui, 360, 5 mil e pouco, vamos lá para o desafio, eu não tenho muito o que fazer aqui, tá, personagens, aqui, o level 34, dá uma diferença gritante, é, daria para colocar mais alguns personagens, porém, enfim, vamos ver se vai dar boa aí, já vai começar ali, o canininho, já estou pulando os dois, beleza, nossa, o canininho é aqui, é, tampou legalzinho, GG, enfim, é, tampou já era, cara, mais 210 profissões, é, eu acho que eu não vou mais fazer vídeo, galera, disso daqui, tá, quero deixar isso bem, tá, porque eu fiquei aguardando, esperando, 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 aí, quando eu fui ver, eu tinha, eu acabei, perdendo, tá, então, ou vai ser vídeos bem curtos, só fazendo isso daqui, certo, ó, 6155, bom, é sempre 200 a menos, né, então, teria pra achar ali, 160, mas achei o 155, tem que se contentar com o que tiver, dentro dos 200, das 200 posições, 156, tá bom também, vamos desafiar, tudo level 30, ainda não chegou, desafio hardcore, e cara, tá com a mesma informação ali, já era, quero ver só, ele já tomou isso aqui, já era, ó lá, bateu, morreu, ó lá, perdi o tanque, beleza, ele vai tankar, acho que não vai demorar, estão batendo na, na healer, ainda tem, ah, já morreu a healer deles lá, perdeu, o tanque não aguentou ali, ainda bem, tinha um healer aqui, e tá tudo full aqui também, ó, 156 para 600, 500, 5900, 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 devia ter pego um 950 ali, deixa que ir passando, Mas já vai dar de novo, vamos ver, esse daqui mesmo, dá 100, 200 de diferença, uma, 4.600 de poder contra 6.000, tem 2k de diferença, cara. Meu Deus, o primeiro ele sempre se ferra, o tanker ali já vai ficar estimado. 7.000 de poder, não dá para matar, agora começa a ficar difícil, eu acho, ou não, tem jeito com 3.000 aqui, ou são jogadores que nem jogam mais. Vamos ver, 771, 763, 750, vamos ver se pegam aqui. O poder do pessoal está bem baixo mesmo, 763, cara, vai esse daqui, está acabando, senão o vídeo vai ficar muito bem. Chegamos a 10 minutos aí, vamos fazer o 15. Terminando já, rapaz, ainda que eu perdi 5 looks. Opa, esse flametal ali foi interessante, mas morreu. Cara, eu não vi o poder deles, que droga, quer dizer, o level, o importante é o level nesse caso, não vi mesmo. Eu não vi o poder deles, sem nada. Ah, 600, 400. 5,600, não, 5,600, não, 5. Tem que ser 5,60. Aqui está. Olha, 572, vamos ver se funciona. Então, assim, 7.000, não, 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 não. Se eu tiver que fazer isso aqui durante a semana, eu realmente não vou, não vou ficar gravando todos, porque não dá cara, eu acabei esquecendo lá e ia fazer o Google, 577, qual vem, 570, eu acho que 70 dá para tentar, vamos ver se eu baixa mais para 560, lá 71, 77, 76, 581, já está aumentando, ok, 570, qual é esse daqui não, tudo level 30, está bem parecido, mudou com a incineradora, o cara resolveu investir nela, vamos ver se vai dar boa ainda, só de quanto não deu nenhum trabalho, só mais, só aquela arqueira mesmo lá, que era a arqueira milha que deu trabalho, ela morre muito rápido, muito rápido nessa incineradora mesmo, meus heróis aqui estão muito forte, está tudo full, e eu estou uma ajuda de mágica, beleza galera, acho que era isso, eu vou ficando por aqui, meu requisito era força e ataque mágico, curta, compartilhe, se inscreva no canal, até o próximo vídeo, e falou, vamos ver se aqui dava para pegar um 3719, esse pessoal era fraco, mas é, toda essa base, acho que dá para chegar entre os caras, 6K, 6K, 6K e 300, tem que ser 300 e alguma coisa, ii, show, quantos anos e quatro, 300 e nove, aqui é o pessoal de 5K, e aqui já miou para avançar 200 posições, o máximo foi 5 mil, um pouquinho, 387 seria menor, com 200 de diferença, seria interessante, 32, 32, mesma base minha, mas eu ia conseguir ganhar com certeza, o dano cara, dos personagens aqui são muito melhores, só ela aqui que é level 2, a healer ela está forte, mas enfim galera, eu vou continuando aí, aqui, aqui o evento, sempre muda, treinar soldados, e aqui treinar soldados e construção, vamos ver quanto que a construção vai dar para cá, é o dobro né, olha 112, que ridículo, mas enfim né, é o que tem para hoje, terminado o pack, tudo para o level, para o level 8, e é isso, o vídeo de hoje, sei que não foi muito animador, eu continuei ainda, dentro da proposta aí, outra coisa aqui que eu deixo como dica no finalzinho do vídeo, é que sim, você pode, comprar, por medalhas, eu falei para vocês gastarem, pelo último vídeo né, gastarem suas gemas com Vipo, cara, entra numa guilda, que consiga bastante moeda, da guilda aqui, principalmente nesse evento bom, se não é 40k por dia, mas poderia conseguir ó, 100 de Vipo por dia cara, porque dá 40, então em 10 dias você conseguiria mil pontos de Vipo, então isso é muito bom, em um mês aí, você conseguiria 3 mil pontos de Vipo cara, sério, 3 mil pontos de Vipo cara, você consegue, você consegue pegar aí, só com a guilda cara, praticamente aí, se eu não me falha a memória, é porque aqui eu já tipo level, né, se eu conseguir a Vipo 3 cara, e Vipo 3 já te ajuda cara, sério mesmo, tá, você conseguiria aí, é, aceleração, dentre outros, eu acho que cada um aqui é mil e pouco né, mas se eu não me engano eu tava Vipo 7, e Vipo 7, pra chegar no Vipo 7 são 5 mil de XP, então eu precisava de mais 3 mil aqui pro Vipo 8, então cara, 5 mil, 5 mil pontos Vip aí cara, em um mês você consegue fácil, tá, daí claro, compensaria você gastar aí realmente, é, o seu crédito aí, compensaria você gastar aí, suas joias, tá, pra pegar a Vipo 7 pelo menos, beleza? Então eu vou ficando por aqui, e agora fui!